Meu nome é Rodolfo Caniato, eu nasci no Rio de Janeiro no ano de 1929. Eu trazia a forte impressão do céu estrelado e não conseguia ver o que isso tem a ver com aquilo. Quer dizer, que relação aquela matemática toda tinha com o céu estrelado. É daí que sai um dito meu que foi objeto de crítica e de elogios por outro lado. De que grande parte dos nossos cursos se assemelha a cursos de natação por correspondência. Em que a gente aprende a falar das coisas, mas não tem coragem de entrar na água e nem tem nada a fazer lá. E disso ele me disse, isso vai te custar um emprego. E custou o emprego. Primeiro era uma extrema direita, depois uma extrema esquerda. Quando as pessoas não se lembram de que em vez disso, precisamos em vez de tanta esquerda e tanta direita, para a frente é que precisamos ir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí